Aqui começa mais um papo de redação que a gente vai abordar uns temas menos polêmicos que na semana passada. Eu vou falar de um curso de narração e jornalismo esportivo que vai acontecer aqui na cidade de São Paulo. Vou falar sobre a polêmica e o mimimi que gerou em torno de uma atleta que ganhou o patrocínio da Coca-Cola e um outro curso de vídeo outdoor que vai ter com o produtor brasileiro. Vamos nessa! Vai acontecer em Santo André um curso de narração e jornalismo esportivo. As datas foram anunciadas na semana passada e as inscrições já estão sendo feitas. O curso vai se realizar em junho e ele é muito interessante para você que quer aprender sobre jornalismo esportivo, quer trabalhar na área outdoor, é bom para que você tenha um background e um curso desse que não é muito caro e que raramente você aprende nas faculdades. Por que é importante você ter um curso de aperfeiçoamento desse? Ele é importante para que você se diferencie no mercado e que não fique fazendo igual pessoas que trabalham com jornalismo e fique só vivendo de tradução igual algumas revistas que estão perto de fechar por aí. Uma outra indicação que a gente tem é o workshop de fotografia com o Gabriel Tarso. Gabriel Tarso, na minha opinião e das outras pessoas que trabalham aqui na redação, é o melhor produtor de vídeos outdoor que existe hoje no Brasil. Ele tem um olhar apurado, ele conhece bastante tanto de montanismo como de fotografia de montanha e ele já produziu peças publicitárias e algumas séries que foram exibidas no canal a cabo. O trabalho do Gabriel Tarso é bom, ele é muito bom mesmo. O conteúdo independente dele é muito acima da média do que as pessoas fazem, tanto aqui no Brasil como no exterior. O conteúdo comercial dele não chega a ser do mesmo nível porque sofreu influências externas daquilo que ele poderia fazer quando é um trabalho independente e que só ele está na linha de produção do conteúdo. Mas eu aconselho bastante. As informações do curso do Gabriel Tarso você encontra embaixo na descrição do vídeo. Uma outra indicação que a gente tem, que vai acontecer essa semana, que a gente está até participando no apoio do evento, é o encontro de escaladores do norte de Minas Gerais, que vai acontecer lá próximo de Montes Claros. O lugar é simplesmente exuberante, é um dos encontros mais tradicionais que tem no estado de Minas Gerais, é muito fora do eixo, mas ele é interessante você conhecer outras pessoas que também escalam e que adoram que você visite o lugar. O lugar de escalada lá, que tem a foto no posto que está elencada aqui embaixo, é exuberante, é imperdível de você conhecer. Então eu sugiro que você, se está procurando um lugar para que você aproveite o feriado, mesmo que seja em cima da hora, vai para o evento lá do norte de Minas Gerais, em Montes Claros. Fica a dica. Também chegou no nosso radar o mimimi causado pela atleta Ashima, que fechou o contrato com a Coca-Cola. Muita gente reclamou, falou que a escalada está ficando mais capitalista, etc e tal, que o mundo vai acabar, que a Ashima não ia ter falado isso, que o gerente faz mal, etc e tal. Na verdade, isso tudo é muito cercado de hipocrisia, porque tem muito atleta por aí, como o Cristiano, como alguns escaladores aqui do Brasil, que tem contrato com uma bebida energética. Essa mesma bebida energética faz até mais mal do que o refrigerante Coca-Cola. Por que então uma pessoa que sempre precisa de patrocínio em um esporte pequeno, igual a escalada, pode ter que dizer não para um grande patrocinador? Qual o problema? Por que é que algumas marcas não podem pagar a conta dessa matemática cruel, que é o escalador ter que se preocupar em escalar e elevar o nível da escalada? Isso, na verdade, é hipocrisia. Muita gente que fala aí, ó, eu quero vida simples, tudo, porque geralmente o pai coloca dinheiro para ele na conta e ele vive por conta de ir no caixa eletrônico e sacar. Ficar protestando porque a Ashima ganhou um patrocínio de um refrigerante, e a refrigerante faz mal para a saúde, é a mesma coisa de você ficar falando mal. Por exemplo, do seu pai que trabalha num banco, de você ficar reclamando que sua mãe trabalha no governo e o governo está sendo acusado de corrupção. Patrocínio é emprego. E se tem uma marca dando emprego para um escalador, excelente, assim ela precisa se preocupar muito mais em escalar e em menos ficar vendendo pequenos projetinhos. Igual grande parte dos escaladores do mundo para ficar sobrevivendo no esporte. Então, vamos baixar um pouquinho a bola, ter um pouquinho de maturidade e entender que todo mundo precisa de dinheiro. O patrocinador vai lá, paga, você vai lá, escala, trabalha e recebe o dinheiro. É um emprego como o outro qualquer. Se você quer entender o que é e como conseguir um patrocínio, eu sugiro você ler um texto que eu escrevi que é como conseguir patrocínio no Universo Outdoor. O link está aqui embaixo. Chegou ontem a notícia, a gente acabou de publicar, que o IFSC voltou atrás da decisão de cobrar pelos direitos de transmissão do streaming. O IFSC disse que não estava recuando, que o acordo não tinha assinado. Porém, o IFSC demorou uma semana para declarar que o acordo não tinha assinado. Eles esperaram todos os escaladores se unirem, todos os patrocinadores protestarem, até mesmo gente de outro esporte criticou a decisão do IFSC vender uma audiência que não existia para uma empresa que é semiprofissional. Então, a IFSC precisa pelo menos ter um pouquinho mais de transparência. Declaração de que não, a gente não assinou, é você ficar tratando todo mundo de burro. A pessoa pode ser inocente, burra ela não é. Gostou do vídeo? Dá um like para a gente aqui embaixo, você ajuda bastante a divulgar o Universo Outdoor, e o conteúdo que a gente cria todos os dias. Você pode seguir a gente nas redes sociais, tanto no Facebook, no Instagram e no Twitter, que está aqui embaixo para você ver. Assina o canal da gente, por favor. E não esquece de, quando assinar o canal, clicar no sininho para você receber via e-mail quando a gente subir os vídeos novos. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho